E o interesse das interesseiras tá dentro da minha garagem Com as rodas pretas do tanque vermelho E do lado escrito Ducati Tirando de giro, parando os baile Nas gata nós dá um salve Arruma o cabelo e passa a maquiagem E vem jogando o seu charme Essa já tá no pente, entramos na match Mas vou deixar pra mais tarde Depois da loucura no final do baile Que hoje vai ser sem massagem Se apaixonou, ela mesmo falou Que gostou da picadilha Então liga os amigos e brota na quebrada Que os moleque a mesma frita Ela viu os malotes e até pensou Que ia desfrutar do cofre Mas no outro dia ela raciocinou Que caiu no nosso golpe A firma tá forte, só os menor treinado Lutando até a morte Contra esses canalha que anda de farda Se para na reta é só rischote Tá ligado né? Que esse louco mundo dá muito serve Alcão por isso que pra Deus peço minha proteção Como diz o ditado Nós tá sujeita, cadê o caixão? Muitos tão trampando pela sua precisão Muitos moscando pela emoção Nunca visitou, cadê? O crime é ilusão Vou passar na visão em forma de canção Representando os asco terra de vilão Aonde o refrão Liga a papelada do Dilma, vida de cal Então liga as cretina Que eu vou de raia-busa Trajadão de jantar Trajadão de jantar Nós passa, tira de giro Na frente da viatura Nós torna, nós tumultua Nós gosta de aventura Nós passa, tira de giro Na frente da viatura Trajadão de jantar Trajadão de jantar Trajan Toda a viatura Toda a viatura Toda a viatura O francês Toda a viatura A CIDADE NO BRASIL